Inovação como ferramenta para recuperar a demanda, fidelizar o cliente e melhorar a qualidade do serviço. Sobre isto, debateram os participantes de um painel de discussão no Seminário Nacional NTU durante a Latibus 2022. Todos concordam que inovar é importante, mas saber usar a inovação também. Nós vimos muitas empresas falando de inovação. Eu acho que esse é o caminho. Eu também tenho empresa de software, empresa de inovação. Só que eu acho que a escolha da inovação é uma dificuldade que a gente tem. Tem muita solução, soluções não só nacionais, como tem jeitos de fora e tem muita oferta. E às vezes eu até me atrivo a falar que a gente tem muita tecnologia disponível. Então, a falta da tecnologia não é um problema. Eu acho que a gente tem que cadenciar todas essas tecnologias para tirar o melhor resultado com custo menor. E tem que combinar isso também muito bem com os órgãos que concedem o transporte e com os governos. Então, o país é muito grande, cada cidade tem as suas características. Eu acho que combinar tudo isso é uma tarefa muito difícil, só que é possível e tem que começar. Eu acho que esse é o momento da gente falar mais, nos aproximar mais dos governos, tanto o governo federal, estadual, como os municipais, para a gente poder fazer algo muito mais abrangente e não soluções isoladas, como a gente tem visto por aí. Hoje a inovação é imprescindível nesse momento pós-pandemia, que ainda se perdura uma crise econômica, com as pessoas com pouco dinheiro, as empresas com fluxo de caixa apertado, o diesel com valor exorbitante, mais alto do que a gasolina, o que nunca historicamente aconteceu. Então, nós temos que usar todas as informações possíveis através da tecnologia para a tomada de decisão e de ação, para melhorar a eficiência, para melhorar a qualidade, para melhorar a oferta. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente agora é otimizar a nossa oferta em cima da demanda. Então, a tecnologia nos ajuda a analisar e estudar a oferta e a demanda dos nossos passageiros, porque não adianta, num momento de crise, é fácil você tirar o carro da rua. Mas não é assim que funciona. Se tira o carro da rua, você vai retrair uma demanda que existia, mesmo que pequena. Então, a gente precisa usar a inteligência, a informação e o dado através da tecnologia e da inovação para que a gente tenha ações rápidas, eficientes e de resultados. Eu acho que, nesses tempos de incerteza, a inovação é fundamental, porque a gente só comprova que tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla, especialmente no setor de transporte público de passageiros aqui no Brasil, como a gente viu agora com a pandemia. Chegou a pandemia do nada, tirou 80% da demanda da gente e a gente não tinha o que fazer, por mais sustentável que as empresas fossem antes, não valia de nada porque você não tinha passageiros. Então, em tempos de incertezas, a preservação de caixa é fundamental e o dinheiro economizado vem com mais importância até do que o dinheiro ganha. E com isso entram as ferramentas de inovação para aumento de eficiência operacional e redução de custos nas frotas. A inovação é um meio fundamental para que a gente possa promover a mudança, a transformação que o setor necessita, especialmente nesse contexto agora pós-pandemia, na qual a nossa prioridade é a recuperação da demanda que foi desviada do transporte coletivo para outros modos individuais de transporte. E, portanto, somente com a inovação, com tecnologia, com a mudança, é que a gente fará com que os serviços se tornem mais competitivos, mais atrativos e que a gente possa não só recuperar a demanda perdida, mas, pelo contrário, fazer do transporte coletivo, público coletivo, o modo principal, mais relevante nas cidades brasileiras. Obrigado.